Aqui em seu Toto, um café da manhã aqui, regional A galera saindo aqui Então, pera aí, deixa o tamanho pra ficar galã Olha aí, não tô enxergando nada por causa da chuva Olha aí, gente, a serração Uma chuva Todo mundo com fome E agora vamos pra aqui, depois vamos pra Pedra solta Simbora safado da Serra Negra Olha a elegância das meninas aqui, tudo colorido Olha, fecha Espera aí, que eu não tô enxergando nada